Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai ver 7 coisas, na verdade 7 dicas que valem a pena fazer depois de uma entrevista Um jeito bacana aí pra poder arrumar trabalho nessa crise Bom, vamos direto ao ponto aí que é falar sobre 7 dicas que valem a pena fazer depois da entrevista Bom, primeira dica aí que você tem que fazer depois da entrevista é controlar a sua ansiedade Controlar o nervosismo O final da entrevista é só o começo, então fica tranquilão aí, relaxa, ficar nervoso é comum na maioria das pessoas Geralmente a ansiedade aí, ela aumenta a cada dia depois que a gente sai da entrevista A ideia é, fique tranquilo porque ficar ansioso não vai te ajudar em nada A segunda coisa que você tem que fazer aí é ficar longe do telefone Nem pensa em ir pra empresa, é um processo de seleção, ele tem diversas etapas E o tempo da empresa é diferente do tempo do candidato, então o tempo da empresa é diferente do seu tempo A última coisa que você deve fazer nesse momento é ficar ligando toda hora pra empresa Pra ficar sabendo, né, se você vai passar ou não Isso aí deixa com o recrutador, beleza? Fique longe do telefone e também longe de e-mail no caso, né Não fique mandando aí toda hora mensagem, pressionando a empresa porque eles vão te achar um chato E aí que não vão te chamar mesmo Bom, a terceira coisa que você deve fazer aí é o aprendizado, né Cada entrevista que a gente faz é o aprendizado Então pessoal, aprender com a entrevista, independentemente de qual foi a opinião sua sobre a entrevista Ou a opinião do recrutador sobre a entrevista Os especialistas, todos eles são unanimidade e orientam o candidato a enviar por e-mail Uma nota de agradecimento ao entrevistador pela atenção durante a entrevista Reafirmando de forma indireta seu interesse em fazer parte daquela empresa Então pessoal, geralmente que você faz uma entrevista Você apenas manda um e-mail agradecendo ao recrutador pela atenção dele Que isso aí pode te ajudar, né Uma coisa é você mandar um e-mail agradecendo a atenção dele Outra coisa é você ficar mandando e-mail toda hora Perguntando se você vai ser selecionado Então presta atenção nisso A quarta dica que você deve fazer no caso É o feedback, pessoal O feedback Questionar a melhor forma de contato Ao final da entrevista, caso não esteja claro Quando um feedback será encaminhado É de bom tom questionar ao recrutador Então sempre pergunte aí o feedback De como que você foi, né Se você foi legal ou não A quinta coisa que você deve fazer depois da entrevista é Manter um contato atualizado Fique atento aí aos meios de contato que disponibilizou na entrevista O seu e-mail, seu telefone tem que estar sempre atualizado Pois a empresa já pode ter feito algumas tentativas de contato E o candidato não viu e nem ligou de volta Então o que adianta você fazer entrevista Mas mudar de e-mail e mudar de telefone, né Se você mudar de e-mail e mudar de telefone Avise imediatamente Mantenha seus contatos atualizados A próxima coisa que você deve fazer é insistência Não se prender apenas a uma empresa É preciso continuar o trabalho de enviar currículos para outras empresas E por último, você tem que prestar atenção nos limites Não ultrapassar limites Apesar de um contato posterior à entrevista Demonstrar interesse por parte do candidato A realização de contatos excessivos Pode acabar te dando um problema E diminuir as suas chances de conseguir a vaga Então tenha limites aí Beleza, pessoal? É isso aí Então, pessoal Se você gostou desse vídeo É muito importante que você clique no botão gostei Dê um like no vídeo para poder ajudar E mais importante que isso É você clicar no botão aqui em subscribe Ou se tiver em português No botão inscrever-se Que é esse botãozinho aqui Pois só assim você vai ficar inscrito E ter novas atualizações para você E mais importante também É você clicar aqui nesse sininho aqui do lado Clica no sininho Pois toda vez que você clica no sininho Aí agora em diante Você vai receber todas as notificações em tempo real Aí na telinha do seu celular Então é isso, pessoal Muito obrigado a quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso aí na sua carreira Que Deus abençoe Pois se Deus não somos ninguém Fui!